Breaking 2 Eu vou ser pequenininha Eu vou ser protetor então Eu vou proteger vocês São crianças ainda Oh, que lindo eu também vou ser protetor Quem fizer alguma maldade eu tuque na cabeça Tuque Oh, que lindo foi aqui Só aí Fabinho, protege-nos Protege-nos Fabinho Vou proteger o Kinder Vou proteger a tia Olha, Fabinho está aqui pequenininha também Olha os neném aqui Pessoal Eu lhe vou defender Você Vou defender vocês Vou proteger-nos Olha o forrozinho com a versão VUCA retro Ah, pequenininho Forrozinho Ah não, vou lá Nossa, Guadalapó está ligado até Vou fazer um carinho aqui Caraca, Guadalapó Está parecendo uma vara de cutucar a estrela É Nada, é vara de aparacajus É Vamos, vamos, vamos Bora Cadê o Fabinho? Estou aqui Já sentei aqui Ai, eu saí Espera Ué, VUCA Mas é um doido Não, não Quem ficou aí? Gabriel também Porro, cadê? Ué, por que saiu o Gabriel? O Cap saiu também Ou o Cap entrou? VUCA BLOX Vamos, Fabinho Vamos juntos O que passou aqui, olha Bora Olha, aqui é a luz, Fabinho Fica na luz Fica na luz Fica na luz Cadê o bicho? Fica na luz Fica na luz Fica na luz Fica na luz Dos tantos tortos aí Ó, entrei Ah, mas agora... Ah,れ... Agora que... Energia, energia Veio Veio O que é que é? Nossa! Meu Deus! O que está acontecendo velho? Que difícil lê isso aí que não... Reinicialização... Nossa, foi difícil lá... LUKABLOCKS Vamo a subir aqui a academia Vamos direto a academia Opa, tô precisando fazer um exercício Oh, essa máscara que bonita Gostei da máscara que está aí Máscara de carnaval Que gostou? Vamo vamos a entregar Eu vou... Eu vou dar uma corrida aqui, ó. Primeiro, nós temos que treinar aqui. Ou entreinar, em espanhol. Depois de treinar, temos que... São três ondas que temos que passar, né? Onda, onda. Olha a onda. Não é essa onda, não. Ah, não? É outro tipo de onda. Agora, tu pode treinar aqui. Aqui, fazendo musculação. Ou correr também, ó. É, eu tô na corrida. O bom é fazer os dois, né? Pra ficar fortão. Exato, né? Porque se não podes, com a força, podes correr, então. É, eu como sou covarde, já tô treinando a corrida, já. Melhor eu vou fazer corrida. É, eu também. VUCABLOX! Necessitamos de todos. Caraca, quase que eu fiquei preso. Esse primeiro é fácil. Onde está o forrozinho? Forró, vem curar a gente, forró. Acho que o forrozinho ficou lá em cima, não ficou, não? Não? Ficou sim. Por que é isso? Onde está o forrozinho? Ficou lá em cima. Chegaram, chegaram, pessoal. Fica esperto. Só vem. Só vem. Vamos acabar com o Neus. Nem que eu tô rapidão aqui. Nossa, VUCA, você tá forte, só. Não sobrou nada. Meu Deus. Mas cadê os homens? Já mataram todos? Já? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Obrigado, Forro. Vamos aí. Vamos aí, deixa eu dar uma... Oh! Vem que eu vou merendar na porrada agora, gente. Perca comigo, família. Perca comigo. Fica atrás de mim. Não. Se eu ficar atrás de você, vai ser para te empurrar, só. Eu quero ir para a briga. Ô, Forró, cuida da gente. Olha aqui, olha. Vou acabar com o Neus rápido, ó. Toma! Toma! Vai dormir. Oh, aí sim, ó. Está aqui rápido, hein? Nossa, não sobrou ninguém. Nossa, mas estamos muito fortes, gente. Há uma que está fora. Vamos, vem, família. Vem cá na cocina. Opa, tem comida aí. Tem comida? Tem comida, comida. Opa, quero. Tem comida, tem pita. Beleza. E quem está descendo de paraquedas ali? Mary Poppins. Mary Poppins, esse é o forrozinho aí. É o pinguim. Vai fechar. Já? Vai fechar? Vai. Vamos, vamos. Agora sim. Vamos. Apenas hora que eu cheguei no quarto aqui. Essa é a última onda. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Feijão Brasley. Ah, detetive. Ah, tem outro aqui também, ó. Olha isso, peitão. Tem o tio Pit. Tio Pit. O que é isso? Sei lá. Toma. Trápido. Nossa. Venha. Ah, tem um boss aí, ó. Ah, vem aqui. Deixa comigo. Piora a sua roupa, vinho. Que porrada. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tem um cachorrinho ali também, ó. Tem um cachorro, na verdade. Tem um perrito aí. O que importa é que tem dinheiro no chão. Vou pegar. Ah, mira, mira, mira. Nossa. O que passou? Tô com medo desse homem. Deixa comigo. Eu não cuido, eu não cuido. Quem vem se atrasa de mim? Vou pegar o dinheiro. Nossa, mano, que porrada. Olha, já era. Já era, já. Eu vou pegar o dinheiro, peguei dinheiro. Agora vou pegar também o dinheiro. Gente, é muito forte, gente. Pelo amor de Deus. O cofre está aberto, vamos entrar. Bora lá que eu quero merendar todo mundo na porrada. Ah, tá faltando duas baterias, tenho que ir encontrar. Tá marcando aqui, ó. Será que tem um lixo aqui? E outra aqui. Opa, achei uma bateria. Ah, sou muito pró. Oh, isso é fabinho. Olha aí, uma bateria está aqui. Tá, até a outra. Aqui não encontrou. O fogo pegou a segunda bateria. Vai lá, fogo. Olha o info. Aí. Oh, é isso aí, agora sim. Bora lá. Essa porta. Opa, trouxeram pizza. Pizza, 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 pizza. Não, já estou cancelado de pizza. Deixa eu ser colorido. Oh, está aí. Estou vendo gente lá. Capitão rápido, porque queremos entrar aí. Vamos lá. For worship. Vamos aí, vamos aí. Vamos, soldado. Ataquem. Ataquem. Nossa, o que é isso? Sobrou ninguém. Desapareceram. Cadê o soldado? Já foi. Cheguei para matar. Matamos todos, já. Oh, florosinho. Boa, foco. Quem está curando o troço? Você florosinho. Ué, quem se caiu? Ai, agora. Não. Ai, ferrou. Ai, nossa, que susto. O que era isso? Não vai até o final. Ah, então por isso que me assustei. Cuidado, cuidado, cuidado. Ataque, guerreiros. Olha, olha, olha essa mulher. Está aqui. Aqui, ataque, guerreiros. Bate na Mari. Eu acho que não é a hora de bater nela ainda. Ah, não, não. Vamos lá, não sai. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai, sai, sai. Ela veio para cima de mim. Sai de perto, gente. A chocaninha ia dar uma surra nela. Sai, sai, não. Cuidado, cuidado. Cuidado, Teco. Não ataque isso aí, viu? Não ataque, não ataque. Só taca quando ela parar. Aham. Ai, espera, espera, espera. Cuidado. Bicho, está difícil aí. Ela está enlouquecida aí. Ah, tá. Não para, né? Agora, agora, agora. Ataque, guerreiros. Tá bom, guerreiros. Ataque, hein? Aí. Cuidado. Fugiu? O coração foi. Ah. Só taca lentamente. Ela toca violino. Que chique. Ela fugiu. Sim. Cuidado com a lava aí, gente. Cuidado aí, VUCA. Nossa. Ai, não. Meu Deus. Cara, não vi. Vou comer na pizza. VUCA BLOX. O que você está fazendo aí, forró? VUCA BLOX. Olha aí, olha. Meu Deus. Meu Deus. Olha o forró, barra. Ai, meu Deus. O que eu vou fazendo agora? Cuidado, cuidado. Essa arma é fraca para o seu nível. Nossa. Olha essa cara dele. Vira louco. Vira louco. Vira louco. Vira louco. Eu estou de olho nessa língua. Meu Deus. Está chegando a ficar. Olha o forrózinho. O que você está fazendo aqui, forró? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ui, ui, ui. Cuidado, sai, sai. VUCA BLOX. Sai, sai. Ué, o que passou? Fomos transferidos. Não. O que passou? Ué? Ué? Estou entendendo nada. Ué? Minha lente do ar. Meu Deus. Será que ele regresa? Acho que vai virar um bicho agora para a gente bater. Cuidado, hein? Eu creo que vai regresar com mais força. Venho. Engraçado, eu estou na fome, porque eu nem sabia onde tinha que comprar comida. Nossa. Nossa. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu por aí. Alguém morreu por aí. Meu Deus, se não matasse a lava, ou... Nossa, é um raio. Tinha um raio. Tinha um raio agora. Cuidado com o raio. Nossa Senhora, gente. Ele falou assim, até que isso não chega, meu Deus. Se não acaba de um... Vai acabar de um peço aí. Mas vamos só conseguir, né? Não vai ficar atrás da gente. Ih, VUCA. A tia morreu. VUCA BLOCKS Cuidado, cuidado, cuidado. Estou tipo, por enquanto... Parece que ele está cedindo. Sabe... Não. Ui, ui, ui. Ó. Onde ela mandou o... Vira aí. Olha o espaço. Está acontecendo, gente. Nossa, não dá para ver nada. O que passou? Sim, mano. O que passou? O que passou? Deu um beijo aí. Nossa. Meu Deus. O que está passando? Não sei. Mas você passou a mão na cara. Ó. O que não apareceu? Olá. Acabou? Acabou já? Não sei. Eu acho pior que não, né? Você acabou. Eles nem deram parabéns para a gente. Ganhamos, é isso? Ah, é. Aí sim. Aí sim.